Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso painel sobre um tema tão relevante, um tema tão latente no momento, que é o trabalho, o modelo híbrido de trabalho, e os desafios que isso vai trazer para as equipes de segurança, trazer não, já traz, né? Eu sou seu mediador aqui, sou o Sandro Tonholo, Country Manager da Infoblox no Brasil, e eu estou aqui com duas referências de mercado, mercado de cibersegurança do Brasil, o Hélio Ciso da Hélio Cartões e a Gabi, que é analista sênior de Cyber Security do Banco BV. Bom dia, Hélio, bom dia, Gabi, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Hélio, obrigado, Gabi. É um prazer aqui também, é uma honra estar com todo mundo aqui nessa oportunidade de uma conversa tão interessante. De forma rápida, e trazendo um gancho da Infoblox, dentro desses desafios, desse momento de modelo híbrido de trabalho, tudo que se conecta, ela depende da infraestrutura de DNS pra se conectar. Seja dentro do escritório, via data center, seja remoto, de casa ou anywhere, né? Tudo vai depender desse DNS. Então, realmente, é de suma importância falar de trazermos proteção de forma automatizada pra esse elemento. Segurança em camadas, né, pessoal? E uma das camadas é essa que eu tô comentando. E isso é o que a gente fala de melhor. Mas não vamos se ater muito aqui, não. Hoje, a gente tá com nossos panelistas aqui, essas pessoas que estão pra compartilhar um pouco da experiência deles com vocês. E a gente realmente quer agregar um pouco mais de informação, de vivência, né, dessas pessoas. Porque cyber security, num modelo híbrido de trabalho, que foi algo novo, algo forçado, não é uma ciência exata. Então, eu queria que o Hélio e a Gabi se apresentassem pra que vocês conheçam um pouco também dos desafios individuais em suas organizações. Começando com o Hélio, por favor, fique à vontade de se apresentar. Bom, novamente, bom dia a todos. Eu sou o Hélio Junji Takikawa. Sou responsável pela disciplina de cibersegurança na Helo Cartões. Passei já por algumas outras empresas aí do mercado financeiro, como a BV, por coincidência. Passei pelo grupo BNP Paribas. Trabalhei em algumas consultorias também. Tenho aí alguns 20 anos aí de experiência na área. E estamos com um desafio aqui, como todos, né, nesse novo cenário. E eu espero contribuir um pouco aí, compartilhando o que a gente tem vivido e a nossa experiência aqui com todos vocês. Obrigado, Hélio. Gabi, sua vez. Vamos lá. Diferente do Hélio, estou eu no início, né, da carreira em segurança. Estou aproximadamente aí há uns 5 anos na área. Sou engenheira computacional. Trabalho como analista sênior do Banco BV, como vocês já falaram. Fico na parte de arquitetura técnica, né. Então, a gente faz toda a análise das ferramentas, mais voltado para a cloud. Minha carreira veio de cloud, né, vindo de infra-cloud. E aí, gosto muito da área também de conscientização. Foi comentado já, acho, conscientização. Acho que a gente vai falar bastante sobre isso. Acho que é um dos pontos principais que a gente tem, um dos maiores desafios que a gente tem em segurança. Então, é sempre um viés que eu gosto bastante de seguir também. Fantástico, Gabi, obrigado aí por compartilhar contigo. E aqui a gente tem um painel composto por experiências distintas, né. No mesmo mercado, mais tempo e menos tempo, mas todo mundo vivendo o mesmo desafio nesse momento, que é um desafio único. O Hélio, com sua experiência já de 20 anos, eu tenho certeza que não viveu um momento como esse, de pandemia, de mudança de presencial para remoto, a 100% é uma virada de chave forçada. Então, tanto o Hélio quanto a Gabi, eles estão juntos, de forma única, nesse momento que todos estamos vivendo. E falando um pouco desse momento, para trazer um gancho para o nosso painel, efetivamente, aqui, é um momento único. Há uma pandemia que ninguém esperava, que aconteceu de repente, e com isso veio o advento do trabalho remoto. O conceito de work from everywhere, anywhere. Também veio a questão da evolução das arquiteturas, as novas arquiteturas híbridas, on-premise e cloud, e com isso toda a complexidade e desafio que se gerou para as equipes de segurança. Então, a palavra chave para esse momento é adaptação. E ela nunca foi tão relevante quanto agora. As empresas, de forma geral, todo o mercado, estava ali nesse momento, como que vai ser o retorno para esse trabalho presencial. A parcela que vai ficar remota, a parcela que vai ficar presencial, como mencionei, não é nenhuma ciência exata, cada empresa tem uma estrutura, uma estratégia, mas os estudos mostram que, em média, 30% dos colaboradores vão estar simultaneamente, de forma presencial. Então, o modelo híbrido de trabalho é uma realidade, e é a nossa nova realidade. As equipes de segurança, elas precisam estar preparadas para isso. É um desafio aumentado. Quando a gente olha o contexto de segurança, a segurança não depende só de produtos, arquitetura, a Gabi comentou, pessoas, processos bem definidos, é conscientização. Então, é um conjunto de fatores que vão trazer o sucesso para essa estratégia de segurança, principalmente num momento novo e único como esse. Agora, eu queria trazer aqui, a Gabi comentou sobre a sua participação na sua estratégia de arquitetura. Então, olhando assim, arquitetura e produtos. Gabi, visto que o perímetro agora está expandido, os usuários se conectam, seus endpoints se conectam em home office, de qualquer lugar. Então, a gente expandiu aquele perímetro do ambiente de data center, de certa forma, mais controlado, e a gente expandiu esse perímetro, e esse perímetro traz uma superfície de ataque aumentada. Então, existem diversas tendências para compor segurança e levar até os dispositivos móveis. Comenta um pouco sobre a sua vivência, sobre essa abordagem, sobre essas tendências. Legal. Na verdade, acho que a gente não tem mais um perímetro, a gente tinha ali um perímetro físico muito bem definido antes. E eu acho que o grande desafio da equipe de segurança, quando começou, esse home office forçado, porque já existiam empresas que já tinham essa realidade do home office ou do sistema híbrido, mas não eram todas. E aí, de repente, você teve, em um final de semana, decisões, onde muitas empresas adotaram o home office e tiveram que se readequar e entrar nessa nova situação que foi vista. E agora a gente tem uma nova mudança, que é para o híbrido. Então, estava todo mundo presencial, de repente foi todo mundo remoto, e agora a gente vai ter um sistema híbrido. Como que a gente pode lidar com tudo isso? E acho que esse tem sido o grande desafio. A equipe de segurança trabalhando em cima de frameworks, tem sido tudo muito novo também, mas acho que algumas estratégias estão sendo tomadas. Quando a gente fala em dispositivos, a gente tem dispositivos móveis, se eu não me engano, o número de dispositivos móveis no mundo já está um número muito próximo do número da população. Então, está em crescimento. Então, são poucas as pessoas que não possuem um dispositivo móvel e ainda tem empresas que fornecem dispositivos profissionais. Então, você vai ter um funcionário, um colaborador, que ele vai ter, por exemplo, dois dispositivos, o seu pessoal e o seu profissional. Ou, às vezes, ele vai usar o dispositivo pessoal dele para poder acessar as coisas da empresa. Então, a gente tem que pensar também em arquiteturas que consigam não restringir o uso disso, deixar o usuário ali com a liberdade, com os seus dados, mas também assegurar que não vai ter um vazamento de dados. Então, a gente usa, por exemplo, o Zero Trust, que a gente usa o famoso Never Trust, mas o Always Verify, que é aquele você nunca acreditar e você sempre analisar o que está por ali. Então, baseado nisso, o que a gente consegue colocar num dispositivo móvel? Uma autenticação? Como que vai ser feita a autenticação? Vai ter um segundo fator de autenticação? Ele vai ter um single sign-on? Eu vou conectar na minha nuvem? A gente já tem algumas plataformas de dispositivos móveis, por exemplo, que segregam os perfis. Então, você tem o BIOD, que é uma tendência de eu pegar o meu próprio dispositivo para poder acessar a informação da empresa, mas eu vou ter perfis segregados. Então, eu vou ter ali o meu perfil pessoal, onde eu vou ter as minhas aplicações, onde eu vou poder fazer o que eu preciso no meu celular, e eu vou ter o meu perfil gerenciado, que a empresa consegue cuidar desses dados, se precisar fazer um reset, se o celular for perdido, eu consigo fazer uma limpeza de cache, eu consigo limpar aqueles dados, eu consigo exigir uma senha para o colaborador, para que ele acesse aquelas aplicações, eu consigo fazer com que ele use o segundo fator de autenticação. Então, até baseado no passwordless, que é uma outra tendência, que a gente use cada vez menos senhas, então, eu vou conseguir utilizar a própria biometria do celular, eu consigo utilizar, se não for biometria, o que quer que seja o segundo fator de autenticação, um aplicativo, um gerador de token, então, eu consigo, eu já tenho plataformas que fazem o gerenciamento. E aí, além do dispositivo móvel celular, a gente tem os notebooks, que, como você falou, nós temos funcionários trabalhando de todos os lugares. Às vezes, você está na sua empresa aqui no Brasil e você tem um funcionário trabalhando fora do Brasil. Então, como você vai gerenciar esse perímetro? Como que você vai garantir? Você vai colocar uma VPN? Você vai não precisar, talvez, de uma VPN? Você vai criar ali um split tunnel, alguma coisa que seja encriptada, o que eu vou precisar para poder proteger essa informação? Então, acho que o nosso grande desafio é isso, é esse, né? E aí, a gente se baseia muito também na questão dos dados. Os dados, ele é um asset, a gente precisa do inventário, porque ele é um ativo da empresa. E aí, a gente tem muitas empresas que não têm o controle desses dados. a gente precisa ter análises para saber o que a gente tem, porque quando a gente não sabe o que a gente tem, a gente não consegue cuidar disso, né? Então, toda essa arquitetura, ela envolve, não só, mas quando a gente falava de perímetro físico, o backup físico, né? Então, eu vou ter ali o meu backup do servidor e de tudo, agora eu preciso ter um backup dos dados. Então, o que eu tenho de dado, quais informações eu tenho, como que eu vou fazer esse controle, o que eu posso incluir de ferramenta, qual o nível que eu vou usar, e isso tudo eu só vou conseguir se eu tiver o controle e se eu tiver a análise e se eu tiver a informação de tudo que eu possuo. Então, é uma mudança muito grande, né, de comportamento que vem sendo implementada pelas empresas, a gente vê as empresas muito preocupadas com isso, e que é um grande desafio para a gente também. Fantástico, Gabi. É um desafio enorme, né? E você foi comentando aí soluções de VPN, single sign-on, backup, são tantas soluções, mas essas soluções, elas vêm para tentar trazer um pouco de segurança que no final do dia, quem está usando o dispositivo final, o computador, o notebook, o endpoint, o celular, é o usuário, né? É a própria pessoa. Então, a gente compõe um pouco da estratégia de segurança olhando também para o lado de pessoas. E aí eu trago para o Hélio, eu quero, com essa ótica de pessoas, Hélio, como que você enxerga a inclusão de pessoas nessa estratégia, nesse processo de segurança? Bom, a Gabi colocou, né, alguns pontos bem importantes mesmo, que são questões básicas que todo profissional de segurança tem que dar um foco muito grande. E aí, complementando isso, tem a questão do usuário, né, que é o principal vetor aí de risco quando a gente fala desse perímetro expandido ou esse ambiente sem perímetros que nós temos hoje. então é fundamental que o usuário esteja ciente do que ele vai acessar, do risco da exposição dos dados que ele vai acessar e o que ele deve fazer para evitar os ataques e as ameaças que surgiram. Então, a questão de conscientização é algo fundamental hoje em dia, mais do que nunca, né, se a gente for ver um passado recente, a segurança tinha um programa de conscientização que ocorria geralmente aí uma vez por ano ou duas vezes por ano, existiam as semanas de segurança, né, que as empresas davam foco no tema, mas hoje isso já é passado, hoje isso não é suficiente mais. O risco evolui constantemente, as ameaças estão evoluindo constantemente, estão crescendo e o nosso papel aí como como responsáveis por segurança, a gente tem que passar a informação muito mais clara e conscientizar todos os usuários de forma constante para que ele esteja preparado e para que ele ajude e trabalhe junto com a segurança para mitigar os riscos. E aí, tem um ponto bem importante que também é algo que a gente tem que mudar, né, o jeito de abordar a questão de conscientização é que a mensagem não pode ser passada de uma forma única para todo mundo. tem o perfil do profissional técnico, o profissional com acesso privilegiado, é um profissional com risco muito alto e ele tem que receber uma mensagem também de uma forma diferente de um usuário normal. o executivo, as assistentes ou secretárias dos executivos também necessitam de uma abordagem diferente. E aí, quando a gente fala também do executivo, é importante que eles tenham, além de conhecer as boas práticas de segurança, que eles estejam conscientes do desafio enorme que nós temos hoje para que eles também, através desse trabalho de conscientização, apoiem o time de segurança e deem todos os recursos e o suporte necessário para que o time de segurança consiga fazer esse trabalho. Então, assim, a conscientização não é só a questão de passar as boas práticas, explicar campanhas de phishing, e-learning, gamification, também tem a questão de conscientizar os usuários e os gestores e executivos que realmente o risco de segurança aumentou muito com a questão do home office e ele vai aumentar ainda mais um retorno parcial dos colaboradores para o escritório. Então, a gente está vivendo um outro cenário, seria uma versão 2 da questão da pandemia e a gente ainda tem um tempinho, diferente do que aconteceu no ano passado, a gente tem um tempinho para se organizar, para se planejar, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, eu acho que a gente tem que conscientizar também toda a empresa que realmente o risco está aumentando e a gente tem que dar um foco realmente muito grande na segurança antes que o pior aconteça. Bem pontuado, Elia. A gente tem um tempinho... Posso só? Posso só completar essa questão da conscientização? Que eu acho muito interessante, eu acho muito interessante, eu vivi uma vez essa comparação e eu sempre cito, a gente está na era dos dados, então, nós, tirando a parte da empresa, nós, enquanto CPFs, enquanto pessoas, a gente recebe muitas tentativas de ataque todos os dias. A gente recebe smishing, a gente recebe no SMS, a gente recebe por ligação, a gente recebe phishing por e-mail, então, a gente tem que imaginar isso quando a gente fala de empresa que aumenta muito mais, potencializa muito mais a visibilidade e o tipo de ataque e a forma como esses ataques vão ser feitos. E qual que é a importância, só complementando isso tudo que o Elia já falou, mas se a gente pensar em um castelo, você tem um castelo e você vai comprar as melhores ferramentas para você proteger o seu castelo. então você vai ir lá no mercado e você vai gastar e você vai pegar uma equipe de soldados para poder proteger esse castelo e você vai fazer toda a segurança do seu perímetro ali. Só que se você não avisar os moradores desse castelo da importância disso, do porquê que aquilo está sendo implementado, a chance de alguém tentar sair do castelo e ver uma armadilha ali e falar putz, mas isso aqui está me atrapalhando, eu vou desativar essa armadilha para eu poder passar, porque ele vai fazer o mais fácil, porque ele não entende o porquê daquela armadilha está ali, ele não entende o porquê de não poder baixar guarda, ele não entende, às vezes, ele não sabe do valor do que tem ali dentro. Então, a importância da conscientização é exatamente isso, você trazer o funcionário que ele já venha com a base para dentro da empresa, ele chegue na empresa, se ele chegar na empresa e ele puder colocar uma senha fraca, ele vai falar, mas que estranho, a gente não precisa colocar uma senha complexa aqui, não tem um segundo fator de autenticação exigido, porque ele já usa isso no dia a dia dele, ele já entende a importância dessa proteção dos dados. Então, quando ele chegar na empresa, para a gente de segurança vai ser muito mais fácil, porque ele já vai entender o motivo, já vai ver a gente como aliado, na verdade, a gente está ali para poder fazer a segurança, mas quem faz a segurança é toda a empresa. bem pontuado, Gabi, complementando o Hélio, essa questão de conscientização ela é fundamental, eu acho que se somar os dois pontos aqui do início da nossa conversa com esse ponto também comentado por vocês novamente, é um somatório, a estratégia de segurança não depende só dos produtos, depende das pessoas, e da mesma forma que o produto que já tem uma inteligência, mas ele vai receber novos tipos de ataque, ele tem que aprender, as pessoas, elas naturalmente têm que aprender, e a gente está um pouco mais atrás, quando a gente olha que existem profissionais que são de cibersegurança, que em teoria entendem um pouco mais do assunto, e pessoas que estão em áreas afastadas, recursos humanos, área operacional, enfim, o Eric motor, a secretária do presidente, são pessoas que não têm uma ligação tão direta, uma vivência tão direta como o cibersegurança no dia a dia, essa responsabilidade, a estratégia de segurança igualitária entre pessoas e tecnologias é fundamental, conscientização é parte desse amadurecimento, e a gente pode observar hoje, durante a pandemia, o que teve de ansiedade das pessoas em procurarem informações sobre a doença do Covid-19, e isso abriu uma brecha para que os hackers pudessem criar novas técnicas, novos meios de atacar, então eu como usuário vou acessar uma página que eu não conheço, mas ela tem informação de Covid-19, eu posso ser infectado ali, eu posso fazer uma ação no site, clicar no botão e ser infectado, descarregar alguma coisa no meu notebook, e do meu notebook, do meu endpoint, eu não tenho mais perímetro, mas eu estou conectado via VPN dentro da organização, e essa malícia ela pode ser injetada, ela pode se mover para dentro da organização, então a conscientização do usuário também é fundamental, porque nesse momento ele tem um julgamento, ele tem a responsabilidade de saber se vai clicar ou não, se vai entrar naquela página ou não, existem soluções, como solução que a gente trabalha aqui na Infoblox, que já bloqueia o acesso, ela tira o acesso a essa página web, esse site malicioso, automaticamente, ele tira um pouco da responsabilidade de julgamento do usuário final, mas não minimiza, porque existem outras bruxas, a Gabi comentou, eu recebo um SMS no meu celular como link malicioso, eu disse que eu vou ganhar um milhão de reais se eu clicar naquele link, um pouco essa coisa, por exemplo, clicar naquilo, então, a volumilidade da TAC, acreditar no celular tão grande que a volumetria de ataques aumentou muito, tentativa de roubo de dados via filtração, via tunelamento de DNS, a gente olha recentemente a questão dos ataques mais recentes, o que sai na mídia sobre o Brasil é terrível nesses momentos, são os ataques da JBS, ataques de ransomware, na Kamikado, lojas Renner, então, a gente observa que a volumetria de ataques está aumentando, ela já existia, mas ela está ganhando mais evidência na mídia, eu acho que o momento é propício para isso, de trazer isso à toma, e aí, coloca as equipes de cibersegurança em alerta máximo, bom, a gente comentou aqui que na estratégia de segurança, a gente tem a questão de produtos, da arquitetura, a questão de pessoas e a conscientização envolvidas nisso, e a gente precisa também ter processos bem definidos. Gabi, dessa ótica de processos, baseado na sua experiência, nesse momento único de preparação para o modelo U, qual abordagem pode ser levada em consideração para minimizar os riscos para essa volumetria de ataques? Existe alguma ação simples, algo simples do dia a dia que pode ser tomado? É simples, a gente brinca que nada é, né? Todo processo é longo. Mas sim, a gente tem um problema muito grande referente a isso, porque é a questão do evento cloud, que a gente chama. Tem muitas empresas que olham para a cloud como uma terceirização, então, a partir do momento que eu tenho o SaaS, a partir do momento que eu tenho o IaaS, não é mais responsabilidade minha. então, como que você cuida do acesso ao seu e-mail? Não, mas isso aqui está em nuvem, não preciso mais me preocupar. E isso não é uma verdade, até porque a gente precisa estar, eu acho, mais atento ainda como a gente pode proteger e como a gente pode resguardar. A gente, além de ter, a gente comentou ali no comecinho sobre a questão de você ter informação, né, sobre os seus dados, de você ter um inventário sobre os seus dados, de você ter o backup, o backup, ele vem sendo muito exposto, né, a gente, você falou aí de alguns ataques que houveram e em todos eles foi citado a questão da falta de um backup, né, que é algo que a gente precisa ter, né, e aí você tem algumas ferramentas, né, por exemplo, você comentou de acesso, a gente já possui ferramentas que fazem a gestão de um acesso condicional, por exemplo. então eu só vou permitir que o usuário logue no dispositivo dele, caso o dispositivo dele esteja em compliance, né, ou se alguma ferramenta perceber que teve algum tipo de ataque, por exemplo, uma viagem impossível, né, eu estou logando aqui de São Paulo e de repente eu vou logar do IP lá dos Estados Unidos, eu não consegui chegar lá em uma hora, né, a não ser que eu esteja usando uma VPN. Então, ferramentas que fazem esse bloqueio, que geram alertas para poder fazer essa segurança mais granular, né, ou permitir o acesso apenas com o segundo fator de autenticação, ou até colocar o segundo fator de autenticação apenas se tiver em risco, né, então, como comentado também anteriormente, nós temos diferentes níveis de acesso, então nós temos usuários que são mais críticos para o negócio, então caso esse usuário ele tenha um comportamento estranho, né, porque já tem também as ferramentas que tratam baseados em threat intelligence, então teve um comportamento estranho, ele loga todo dia em tal horário, ele tem todo dia um comportamento, né, e aí de repente ele muda completamente, ele começa a fazer downloads, ele começa a tentar logar em ferramentas que geralmente não é usual do trabalho dele, essas ferramentas elas já vão pedir um desafio, né, então vai pedir ali um segundo fator de autenticação para esse usuário, pode ser algo que ele é, né, que é o princípio ali do segundo fator de autenticação, algo que ele é, uma digital, um Face ID, uma íris, ou algo que ele possua, né, então vou abrir ali o meu aplicativo, vai chegar um push para eu poder aprovar, ou vai chegar uma ligação, né, então a boa segurança ela é sempre feita em camadas, então não vai adiantar nada eu implementar uma senha difícil se eu não tiver um segundo fator de autenticação, não adianta eu colocar um bom antivírus se eu não tiver talvez ali um EDR que consiga pegar coisas mais profundas, não adianta eu ter um software se eu não tiver um CEM bem estruturado, né, então a gente nunca pode pular etapas, a gente tem que sempre ir na parte de camadas e ir estruturando bem, né, começar do começo, começar do básico ali, ter o básico bem estruturado, e aí depois disso passar para a próxima etapa, passar para ferramentas que talvez tragam uma automatização, que tragam benefícios, mas que eu consiga ter controle sobre isso, principalmente no evento da Cloud, né, que eu até brinco que antes a gente tinha atualizações para uma ferramenta, a gente ia lá, programava a atualização e aplicava, né, agora você fica de olho nos roadmaps, né, dos fornecedores de nuvem, mas às vezes acontecem atualizações que você não está preparado, né, então você precisa estar sempre muito, estar muito bem antenado, ter muito controle sobre tudo que está acontecendo, para que nada escape, né, e para que também não fique um trabalho ruim para o usuário final, né, porque é um dos princípios de segurança da informação, a gente precisa ter os dois primeiros, né, a gente precisa ter integridade, precisa ter confidencialidade, mas precisa ter disponibilidade também, então não adianta a gente colocar uma série de camadas de segurança e o usuário não conseguir acessar, o usuário ter dificuldade, não ficar uma experiência boa, né, então a questão de processos, a gente precisa ter bem definido, precisa ter backup, precisa ter controle, você precisa ter inventário dos seus dados e você precisa, por fim, né, depois da conscientização, ter boas ferramentas que te ajudei no dia a dia. Fantástico, fantástico, Gabi, complementando aqui, né, essa questão de processos, ela faz parte dessa trinca, né, pessoas, tecnologias e processos, e realmente é uma estruturação bem complexa, né, e quando a gente olha a complexidade, a gente olha a complexidade do ponto de vista que tange a segurança da informação, a equipe de segurança, mas a gente pode olhar de uma forma também mais ampla, olhando da organização como um todo, e aí a gente olha o momento, né, da quantidade de ataques aumentando, demanda para as equipes de segurança aumentando, e a gente observa que o mercado, ele tem trazido oportunidades simultâneas buscando pessoas, porque o mercado está escasso, a gente tem muito ataque, muita demanda, o mercado está muito escasso. Então, do ponto de vista de organização também, existe um desafio muito grande em gestionar todo esse movimento, né, a demanda aumentando, mas o mercado também buscando o meu colaborador, então, de responsabilidade mútua do gestor de cibersegurança, da área de segurança de RH, muda também um pouco o comportamento, um pouco o desafio dessa gestão, e aí eu trago para o Hélio aqui esse ponto e esse desafio, comenta com a gente, Hélio, como você está vendo isso, como você está administrando isso na gestão dos seus colaboradores? Bom, vamos lá, é um ponto bem, bem importante mesmo, teve até um painel anterior que também comentaram sobre isso, porque com a demanda aumentando, o desafio aumentando, o risco aumentando, novas soluções que devem ser implementadas e, além disso, essas soluções devem ser administradas e monitoradas, alguém precisa cuidar, que é o time de segurança. Então, a gente tem aí o desafio de treinar a equipe, o desafio do gestor de segurança se atualizar, ele tem que trocar informações com os pares, com os colegas de mercado também, por exemplo, um evento como esse é super importante, tem outros grupos que eu participo com os CISOs do mercado que são fundamentais, é algo que no Brasil ainda tem um espaço de crescimento, mas já está começando essa troca de informação fundamental para a gente trocar experiência e evoluir. E aí, voltando para o time, a gente tem um grande dilema, porque a gente precisa treinar o time, a gente precisa evoluir a questão técnica da equipe e aí você treina o profissional e ele acaba saindo para o mercado. Isso acontece de forma bem constante em todas as empresas. E aí, até que ponto a gente investe, até que ponto a gente busca do mercado o profissional pronto? Então, é um dilema que todos os gestores estão passando. eu tenho como estratégia e princípio sempre desenvolver as pessoas, independente se aumenta o risco de perder o profissional ou não, é muito melhor você ter um bom profissional trabalhando dentro de casa, do que ter um profissional mais ou menos, então eu sempre tenho como princípio investir o máximo para que eu tenha um melhor profissional trabalhando comigo. então esse é um ponto importante. E aí, a questão de retenção também, que é algo bem importante, isso tem que ser visto junto com o time de recursos humanos, né, mas a gente tem que avaliar, a gente tem que avaliar, principalmente com essa questão do home office, né, como a gente lida com a gestão do time para que ele consiga desempenhar mais sem passar do ponto até chegar o momento, por exemplo, do profissional estar com burnout ou entrar em algum problema mais sério, né, relacionado ao trabalho, que isso também vem acontecendo muito, né, com os profissionais de segurança, então é um cuidado que eu acho que todo gestor ele tem que estar muito próximo do seu time, independente do tamanho, se é uma equipe grande ou não, se é uma equipe muito grande, ele tem que delegar isso para outros líderes, né, dentro do seu time, mas assim, a proximidade com cada profissional eu acho que é fundamental, porque só assim a gente vai conseguir identificar qualquer desvio na performance ou mesmo no comportamento dele que mereça uma atenção especial, porque cada profissional tem a sua característica e a sua necessidade, e não tem como a gente tratar todo mundo da mesma forma, então a gente só consegue pegar esses detalhes estando próximo de cada profissional, e aí é um desafio, né, porque a gente está, a gente tem que estar próximo e ao mesmo tempo a gente está distante em virtude do home office, então é um modelo de gestão também que a gente tem que aprender e evoluir com esse novo cenário. A gente está no momento de adaptação, né, Hélio? É sempre evolução, né? O modelo de trabalho sempre evoluindo. E esse é o nosso papel, né, O modelo de trabalho, né, Hélio? É, esse é o nosso papel, né, porque o profissional de segurança, ele tem, ele sempre tem que estar evoluindo e no nosso caso a evolução, além da questão técnica, né, é a evolução do modelo e do estilo de gestão que a gente tem que evoluir, aprender e se adaptar agora. Como ser humano, a gente está sempre em evolução, né? É isso aí. Muda o modelo de trabalho, a gente evolui para o modelo híbrido. Muda a forma como você vai gestionar as pessoas, muda a arquitetura que vai proteger esse ambiente sem perímetro, né? Então, é tudo uma eterna evolução. São mudanças, adaptação, a palavra-chave nesse momento, né? Dentro desse ponto que você comentou especificamente, eu tenho uma pergunta aqui do João Maranhão que ele faz a seguinte questão, que nessa mudança para o teletrabalho, se também houve preocupação com a atualização do contrato de trabalho, o que a gente falou, né, de corresponsabilidade da área de segurança, da gestão da área de segurança, área de recursos humanos, agora ele faz uma questão justamente sobre a atualização, a preocupação da atualização do contrato de trabalho. Você comenta para a gente, Hélio, por favor? sim, sim, nós fizemos sim uma adaptação, adequamos, né, as normas e as políticas e aí, na sequência, a gente atualizou sim o termo de compromisso dos colaboradores e também dos terceiros, né, porque é algo bem importante, toda empresa depende, né, de trabalho externo também, e eles também necessitam estar cientes e seguir também as normas e procedimentos da empresa. Obrigado, Hélio. Gabi, você quer complementar de forma rápida? A questão do... Não, na verdade, eu já ia comentar ali quando o Hélio falou, né, sobre essa questão de, eu acho que é muito importante, acho que é um dos grandes desafios, né, dos gestores, é trazer essa leveza, né, para as equipes, porque principalmente nesse momento de home office, você pega, a gente brinca muito, né, fala, ah, terminou o trabalho, agora eu vou sair, vou buscar o meu carro ali, né, você sai do seu escritório, você sai da sala e você vai para o sofá, você vai para a cozinha, você vai, né, você vai, você fica, o ambiente é o mesmo. Então, da importância de trazer a leveza para que o trabalho não fique exaustivo, né, para que o colaborador não se, não, 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 né, não tenha algum problema, algum mais sério, e acho que é isso, acho que é um momento, a gente passou por um momento delicado e agora a gente vai passar por uma nova mudança e tudo isso tem que ser sempre levado em conta e acho que é um grande desafio, né, da gestão lidar com isso, trazer o funcionário para que ele não se sinta muito distante da empresa, né, dos ideais, dos valores da empresa e sinta que está fazendo parte ali da equipe. Sim. Concordo, Gabi. Concordo, Hélio, muito obrigado aí pela resposta de vocês. tem mais uma pergunta aqui, agora do Ricardo Guirado, quando a gente comentou a questão de conscientização, a conscientização de forma ampla, ela deve mesmo ser a base para as questões de segurança no cenário atual? Vai comentar para a gente, Gabi? Eu acho que a conscientização é o começo, né, tanto que já existem plataformas e já existem empresas focadas em conscientização, que você consegue fazer, por exemplo, uma gamificação, né, então você traz a segurança de uma forma leve para o colaborador, então você vai fazer ali uma campanha de phishing, você vai criar um joguinho onde o colaborador vai precisar identificar como que eu não vou clicar no phishing, né, então eu vou passar o mouse primeiro para ver a URL para onde ela está me levando, né, eu vou dar uma olhada no domínio, eu vou olhar o remetente, então você tem uma série de, às vezes trazer prêmios, né, para os melhores colocados, né, colocar lá na assinatura uma estrelinha, colocar, ele foi campeão, né, então você tem ali uma série de campanhas que você pode fazer dentro da empresa para que isso se torne leve, eu acho que a gente já superou essa questão da segurança visto como algo chato, então a conscientização, ela tem muito esse papel de trazer a realidade para o colaborador, fazer ele entender o porquê da segurança e qual é o papel dele dentro disso, dentro da empresa. Perfeito, Gabi, Hélio quer complementar alguma coisa? Eu tenho mais algumas reivindas aqui, tá, se quiser um comentário rápido, eu agradeço. Bom, vamos lá, só complementando, quando a gente fala de conscientização, né, uma estratégia também que eu acho bem, bem bacana é fortalecer muito a questão de conscientização do time técnico, do time tecnologia, isso é, eu acho, fundamental, né. Teve, teve alguns casos que a gente apresentou uma simulação de ataque, tem algumas ferramentas de mercado já, né, que simula até um ataque de ransomware, a gente fez uma simulação de ataque e apresentou isso para o time de tecnologia, para alguns usuários críticos de tecnologia e isso ajudou bastante, né, porque uma coisa ele vê uma apresentação, um Elane, ou alguma coisa, quando ele vê algo real dentro do ambiente acontecendo, né, muda, né, a partir daí, assim, eu percebi que isso foi bem, algo bem positivo em termos de conscientização aí que a gente teve como um caso de sucesso. Fantástico, Hélio. Obrigado por compartilhar aqui também conosco. Acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui. O Paulo pergunta, a segurança é feita em camadas, existe alguma camada que vocês consideram como prioritária para suportar o modelo de trabalho híbrido? Hélio e o Gabi, eu deixo aí vocês à vontade para começar a falar. Depende muito do... Pode ser, acho que depende muito, a gente trabalha muito em cima de frameworks, né, dentro dos frameworks você tem alguns níveis, né, por exemplo, para autenticação, eu vou ter alguns níveis de autenticação, eu vou ter autenticação de level 1, de level 2, de level 3, então, vai, eu vou usar uma delas de acordo com o que eu tenho, né, então, primeiro, eu vou ter consciência do que eu tenho dentro da minha empresa para ter consciência do que eu posso implementar e do que faz sentido para a minha empresa. eu não preciso ter uma Ferrari se eu não vou usar uma Ferrari, então, eu vou gastar e eu vou usar o que, né, de acordo com o que eu tenho, a quantidade de funcionários que eu tenho, os dados que eu tenho, então, precisa sempre de uma análise antes, mas as camadas que a gente diz é começando sempre do mais baixo, né, e aí, indo, deixando ela bem estruturada, sempre a primeira camada para passar para uma próxima, então, uma autenticação, eu vou ter uma autenticação mais complexa com alguns dígitos, com caractere especial, depois disso, que já tiver tudo ok, que já tiver superado, eu vou passar para o segundo fator de autenticação, como que vai ser implantado o segundo fator de autenticação, então, sempre de uma forma bem estruturada, né. Hélio, você complementa para a gente aqui, por favor? Vamos ver, vamos ver se vai dar tempo, né, eu acho que... Eu acho que um ponto importante, só para finalizar, é garantir que o básico está bem feito, independente de camada, a gente precisa garantir que a gente está fazendo bem o básico, aí eu estou falando de gestão de patch, gestão de vulnerabilidade, gestão de acesso, acesso, desligar os acessos das pessoas que saíram, então, atualização, garantir que o antivírus, independente de qual for, ele esteja atualizado e funcionando, então, processos básicos de segurança, mais do que nunca, eles têm que estar funcionando muito bem, acho que essa é a dica final aí que eu posso passar. Vamos fazer o básico bem feito, né? Exato. Obrigado por essa dica, Hélio, a gente chegou no tempo limite aqui, tinham mais perguntas, então, para quem está nos vendo aqui, se quiser conversar com a gente, a gente se coloca à disposição também para fazer mais uma troca de experiência fora desse painel, durante o evento, ou no mercado, no dia a dia, eu quero inensamente agradecer a participação do Hélio, da Gabi aqui, o painel só teve sucesso por conta da participação de todos vocês, né? Quero agradecer a todos também que tiveram aí a paciência e a atenção conosco aqui, eu acho que é fundamental essa troca de experiência num momento que é único, num momento de um modelo de trabalho híbrido, num momento que não tínhamos vivido até então. agradeço novamente a todos vocês e assim a gente encerra o nosso painel aqui. Obrigado, Hélio, obrigado, Gabi, um bom dia, uma boa semana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.